mais fotos do rei pela cidade o bichinho é feio hein aqui nós já estamos circundando as muralhas do Grand Royal Palace ou seja, o grande palácio do rei isso mesmo, do rei da Tailândia Tailândia tem rei o rei não manda nada né porque quem manda mesmo é o primeiro ministro mas não deixa de ser o reinado muralha aqui é longa hein até a gente achar o portão de entrada acho que vai demorar uma sacadinha aqui talvez algum dia um dos reis apareceu por aqui para dar uma arda graça para os súditos é muralha que não acaba mais seu moço onde é que está esse portão? do outro lado aqui da rua ao lado do Palácio Real o Ministério da Defesa quase a quadra inteira e ainda não chegamos no portão ora agora tem que usar a máscara da Jenny brincadeira, ela tinha uma máscara de reserva não me deixaram entrar de bandana aqui no Grand Palácio pelo menos chama o portão né pelo amor além de usar a minha máscara olha o mico tivemos que comprar uma calça feminina aqui para ele poder entrar só o moço saindo aqui olha só vem para o quintal estou me sentindo ridículo com essa calça meu Deus do céu estou me sentindo ridículo a minha mãe vai adorar quando eu der para ela de presente essa calça é só para tua mãe mesmo né para a sogra até que vai ficar bem mas para mim olha só olha só como está lindo, maravilhoso o famigerado 360 graus aqui da entrada do Grand Palace tudo isto aqui é residência real apesar de que o rei ultimamente não está mais morando por aqui nós estamos aqui em tempo de pandemia segundo as más línguas e as boas línguas também ele está na Alemanha morando com 20 concubinas quanto isso a gente vai visitar a casa dele olha aí os ingressos 75 reais por pessoa além de nós que essa calça é ridícula ainda tem que pagar 75 reais para entrar aqui enfim depois de rodear toda a quadra né pagar o mico de usar a calça máscara da Gene acabamos conseguindo entrar aqui no Grand Palace Royale enquanto o rei está fazendo festa lá nós vamos fazer festa aqui na casa dele até o momento o lugar mais incrível que nós encontramos na Tailândia é este aqui a Gene está tão extasiada que até sentou ali para poder respirar melhor são vários palácios agora você imagina a riqueza deste aqui somente deste que é um deles que é gigantesco todo construído com esses mínimos detalhes ele é todo envolto por essas estatuetas rei tailandês que se preze tem um templo só para ele templo do Buda de Esmeraldas vou fazer o vídeo aqui de fora porque lá dentro é proibido mas o Buda de Esmeralda está lá em cima obviamente por ser de esmeralda ele é bem menor mas ele é todo de esmeralda eu consegui ainda furtivamente filmar alguma coisa lá dentro depois eu vou verificar as imagens se prestou alguma coisa apesar dos quatro seguranças me cuidando local de oferendas bem diante do templo que eu vou verificar que eu vou verificar Uma flor de lótus Olha só como os monges são venerados Olha só como os monges são venerados